Peraí, calma. Calma aí. Oh, 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 oh. Tá aqui comigo. Do jeito que segurava isso quando te encontrei, vi que era importante. Onde eu tô? Num posto da tribo Uttara. Perto de onde você caiu? Faz tempo. Dois dias. A oeste de Sonora. Bem, você balbuciou isso enquanto eu te levava. Eloy, seja lá o que você achou, você não tá em condição de... Eu iria até me arrastando, Val. Tá, tá legal. Mas antes de fazer isso, você devia falar com uma pessoa. Uma Uttara chamada Azul. Ela disse que tá acontecendo problemas nas montanhas. Uma caverna com máquinas mortais. Não deve ser coincidência, né? E o que ela tem a ver? Vamos pra caverna. É em um... Território, Uttara. Território dela. Ela pode ajudar. Você vai ver. Tá. Tá, vamos atrás dessa Azul, então. Azul. Ela devia estar na cama. Ela não gosta muito de regras. Você é Azul. O Val me trouxe aqui por problemas... nas montanhas. Ao oeste de Sonora. Sou uma calentora. Meu lugar é aqui. Conversamos com Dussara. O que é isso aí? Não. O nome é He. Não isso. É uma deusa raiz. É uma deusa raiz. E está morrendo. Mas não só morrendo. Só sofrendo. O estado dela não é problema seu. Sou. Só uma pessoa pode ajudar. É a Eloi. Posso? O que eu vou fazer pode parecer estranho. Mas vai ajudar. Lança. O que eu vou fazer querida é? Nós temos que conversar. É claro. Mas vem cá. As montanhas, a oeste de Sonora, tem problemas lá? O Zutaro tem problemas em todo lugar. É a peste nos campos, eu abandono nos povoados. Mas a caverna nas montanhas é o pior. Ela é um lugar sagrado. Fa, outra deusa raiz nossa, entrou lá semanas atrás, mas nunca retornou. Só máquinas assassinas surgem de lá e ameaçam o meu povo. Nunca vimos isso acontecer. Não seria a sua primeira área sagrada. A caverna é sagrada porque máquinas como a ré e a outra, chamada Fah, a visitam. Sim. Antes da desordem, toda a deusa raiz deixava os campos e fazia uma peregrinação à caverna. Sempre na mesma ordem. Primeiro a Dó, depois a Ré e a Mi e assim por diante. Sujas com a terra que elas cultivavam. Elas reapareciam dois dias depois, em esplendor. Sem nenhum risco. Despidas da terra e das nossas oferendas sagradas. A tribo comemorava cada retorno como um dos oito festivais sagrados do nosso calendário. Mas a desordem alterou esse ciclo? Sim, ou assim pareceu. Com o tempo, as deusas raiz abandonaram o ritual, ficando loucas e frágeis. Três semanas atrás, Fah entrou na caverna. A tribo inteira cantou em uníssono, com esperança de que o ciclo recomeçaria. Fah não ressurgiu. O local só cria máquinas assassinas. As máquinas são feitas dentro, como no caldeirão. É por aí. Mas a forma como essas deusas raiz se comportam é diferente de tudo que eu já vi. Ré e outras máquinas como elas são deusas pra vocês? Deusas raiz, sim. Elas cuidam do meu povo há gerações, semeando e colhendo nos campos de Sonora. Comida pra todos. O milagre da fartura sem fim. Máquinas cultivando. Mais do que isso. Uma terra fértil que fornecia o sustento do meu povo. Até vir a desordem. O que aconteceu? As deusas raiz, depois da desordem... Deram defeito, ano após ano. Antes eram pacíficas. Agora ficam hostis, chegamos perto e até mesmo atacam. Elas sempre enriqueceram o solo, mas passaram a saturar as terras com adubo a várias primaveras. Nasceu uma peste fétida nos campos, que não para de se alastrar até terras além daqui. Nós tínhamos comida para todos. Agora... Mal temos o suficiente pras crianças. Eu diria... Superfertilização. Semeando esporos, talvez? Eu não sei. E ainda não acabou. As deusas raiz visitavam a caverna uma vez por ano, agora não mais. Sem os rituais de renovação, ficaram fracas, como a Ré. Estou morrendo. E minha tribo também. Eu preciso entrar na caverna. O quê? Isso não é permitido. Hora de abrir uma exceção. Ela pertence às deusas raiz. Olha, Su. Tem algo lá dentro. Algo que poderia ajudar a solucionar os problemas do mundo todo. Tempestades, a desordem. Talvez até o mal das suas deusas raiz. Quem teria esse tipo de poder? Um espírito? Sim. Algo nessa linha. Eu poderia partir para Sonora, reunir o coro, contar que você confortou o Ré e pedir a permissão deles para entrar. Isso. Vou pegar minhas coisas. Deu o descanso. Não tem o que falar isso pra mim. Tomei. Eu vou levar um tempo pra reunir o coro. Cure-se. E marche. Ai, tá. Repouso. Já sei. Ela não precisa de você pra se recuperar. Você poderia vir comigo pra Sonora. Una a sua voz a mim quando eu levar o pedido ao coro. Talvez assim aceitem. Eu gostaria, mas eu temo que ela possa fugir. É sério? Tudo bem. Até mais. Zu, peraí. Não é que eu não queira ir com você. É só que... É isso que eu tava querendo dizer? Sim. Então não vejo a hora da próxima conversa. É, eu também. Você devia estar descansando. Varo. Devia ir com ela. Eu vou me recuperar sozinha. Tentando se livrar de mim pra poder... Não. Não dessa vez. Vejo vocês em Sonora quando eu estiver pronta. Você tem certeza disso? Sim. Vai. Cai fora daqui. Zu, peraí. Quem são eles? Ok. Já tô melhor. Não, não, não.